Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Agora já são quase 7 horas da manhã. Eu acordei, era 6 horas, pra dar mamadinho pro Dom. E aí, me arrumei, escovei o dente e agora eu tô aqui. E eu vou passar meu café, fazer meu café da manhã, pra eu começar o meu dia. Ontem eu fiz uma comprinha. Ontem de noite eu fui no supermercado. E aí, aqui tem algumas coisas e eu já vou guardar. Comprei a bolachinha de água e sal, que eu não gosto de ficar sem. Comprei um pãozinho andi. E agora eu vou guardar essas coisas, vou colocar água do café pra esquentar. Eu acho que eu vou fazer um ovo mexido pra mim hoje, bem gostoso, que eu tô com bastante fome. Aqui eu tô fazendo uma aguinha com limão, porque até da hora de eu fazer o meu café, tomar meu café, já tomei água com limão e já tá ótimo. Aqui eu vou colocar um pouquinho de manteiga, pra eu fazer o meu ovo. Um pouquinho de leite. E agora meu ovo. E agora eu vou mexer. Até virar uma gemadinha. Vou fazer aqueles ovos mexidos de hotel, sabe? Aí com o leite, fica perfeito. Aí depois pode colocar um requeijão cremoso, se você quiser, fica muito bom. Ó, aqui ficou pronto. Eu coloquei um pouquinho de requeijão cremoso, que eu coloquei. E já tá pronto o meu... Agora eu vou esperar o pão terminar e vou colocar e vou tomar meu cafezinho. E agora eu vou fazer o meu café. Agora eu vou tomar meu cafézinho, vou tomar aqui na sala, porque daí eu assisto o jornal. Eu amo assistir jornal. Então, enquanto eu tomo isso aqui, é bom que eu fico sabendo um pouco das notícias. Nossa, mas ficou tão gostoso. Então tá, gente. Agora eu volto. Bom, gente. Já tomei café. É incrível, né? Como que o celular, ele toma tempo da gente. Nossa, o tempo em que eu tomei café, fiquei olhando o celular, quando eu vi, já é quase oito horas. Se já não é, oito horas. E assim, passa muito rápido. Então a gente tem que... Quando é aquele dia que a gente precisa ser um dia produtivo... Nossa, veio um trem no meu olho. Então quando a gente precisa ter um dia produtivo, a gente tem que esquecer celular e tentar focar. Porque senão a gente se perde, né? Gente, falar em olho... Muita gente pergunta se eu tenho tireoide. Porque meu olho é muito grande, né? Mas, gente, eu não tenho tireoide não, viu? Eu sou super saudável. É porque meu olho é assim mesmo. O meu olho é do jeito em que Deus me fez. Ele é bem grandinho mesmo, mas é normal. Eu não tenho doença não. Não tenho tireoide não, tá, gente? É normal mesmo do meu olho. Hoje o Dom tem pediatra, nove e meia. Então assim, ontem eu dormi com a cozinha um pouco suja. Ontem eu dormi sem organizar a pia da cozinha. Então dormi com osso suja. Então hoje eu vou fazer aquela limpeza de organização. Eu quero me colocar uma rotina, sabe? Pra me organizar mais. Mas o que eu sempre faço todos os dias é jogar lixo fora, passar o aspirador, o paninho. E se eu dormir com a cozinha suja, que isso é muito raro acontecer. Mas como hoje aconteceu. Então eu vou priorizar a cozinha, né? Pra ficar tudo ok. E vou colocar roupa pra lavar. Porque todo dia eu coloco roupa. Então eu acho assim, que roupa. Tirar lixo. Passar o aspirador. E que isso é uma coisa que todos os dias eu faço. Então bora lá, porque o dia já tá passando super rápido. Já é mais de oito horas. E eu nem comecei o meu dia aqui ainda na limpeza, né? Só tomei meu café. Então vamos lá. Ontem no mercado, gente, eu comprei assim mais bobeirinhas, sabe? Olha só esse novo chocolate da Galac, gente. Com pedaços de passatempo. Olha só. É o Galac normal, né? E tem pedaços de passatempo. Bolachinhas, pedaços de bolacha, gente. É maravilhoso. Eu já comi ontem. Já comi ontem. E pensam um pavê com isso aqui. Com esse chocolate. Aí eu comprei esse aqui, né? Que é o meu... Que é a minha paixão. Que eu não gosto de ficar sem de jeito nenhum. Que é o ao leite. Comprei pis branco. Comprei uma passatempo de morango. Uma sem nada. Sem recheio. E uma de... Quer dizer, chocolate. E uma de morango. E comprei farinha. E como eu disse pra vocês, a bolachinha de água e sal e um pão. Então agora eu vou guardar isso aqui. Acabei de ter uma ideia aqui de fazer a cesta das bobeiras. Então eu até peguei uma cesta menor pra nunca caber muita coisa. E aí eu deixo aqui tudo. Porque eu sei que tudo aqui é coisinha que eu gosto, né? E que às vezes tem que ter. Então eu deixei essa cesta aqui pra cesta da bobeira. E aí agora eu vou começar a lavar as loucinhas que ficou aqui. Já coloquei roupa pra lavar. Eu sempre gosto de levantar e já colocar roupa pra lavar. Por quê? Porque a roupa é uma coisa que ela não depende da gente pra ficar limpa, né? Ela só depende da gente colocar ela lá na máquina. Então assim, quando eu já levanto já colocando as roupas sujas pra lavar, já é uma coisa que eu sei que tá andando sem eu fazer nada, entendeu? Então eu já fico já livre das roupas que eu sei que ela tá lá trabalhando e eu posso fazer outras coisas. Então roupa é sempre em primeiro lugar, colocar as roupas pra lavar. E já tá lá lavando. E agora eu vou começar a lavar as louças. A year ago, this very day, I saw you from a mile away that night Imagine you're not Without a word, we're just a smile The two of us were eye to eye that night You and I I try to walk between the raindrops Ride the waves of every storm I thought I know it's always worth fighting for I'm standing on an empty rooftop Finding out where to begin Time to let go Give up Leave in Your mood would suddenly just change From silence to a hurricane Oh, I I'm asking Why Without a word, we're just a smile The two of us were eye to eye that night You and I I try to walk between the raindrops Ride the waves of every storm I thought our love was always worth fighting for I'm standing on an empty rooftop Finding out where to begin Time to let go Give up Leave in Time to let go Give up Leave in Yeah Every time I look back Fighting for I'm standing on an empty rooftop Finding out where to begin Time to let go Give up Give in I try to walk between the raindrops Ride the waves of every storm I thought our love was always worth fighting for I'm standing on an empty rooftop Finding out where to begin Time to let go Give up Leave in Time to let go Give up Time to let go Give up Time to let go 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 Come to bed fraldinha, vou trocar a roupinha pra gente poder ir, então a cozinha pelo menos eu consegui, o resto da casa ainda tá a limpeza por fazer, porque eu também não fiz a limpeza noturna ontem então, vou acordar o donzinho agora eu mandei uma mensagem pra secretária da minha, da médica do dom e ela falou que iria atrasar, então eu aproveitei esse tempinho pra colocar as coisas em ordem, coloquei as coisas que estavam aqui em cima da mesa no lugar já passei o paninho e aqui na sala, ó tá tudo ajeitadinho tudo bem confortável, né pra gente começar nosso dia, coloquei as coisas no lugar passei um paninho aqui também, bem rapidinho passei aqui então, a única coisa que ficou foi o chão, que eu não passei o aspirador de pó e agora eu vou aproveitar e agora que eu vou acordar o don então, nossa, só de ter dado tempo já de organizar isso aqui já tá ótimo tudo bancada limpa cozinha organizada então agora agora sim eu vou acordar o don bom dia bom dia como vocês já viram aí já são duas horas da tarde eu já fui no pediatra já almocei e agora eu tô em casa acabei de chegar e gente foi tudo bem na pediatra graças a Deus o donzinho já vai começar já a comer daqui alguns dias ele tá quase fazendo seis meses então eu vou começar pelas frutinhas quando ele fizer seis meses e depois de quinze dias pela parte do sal e assim, gente eu tô muito feliz graças a Deus ele é muito saudável eu tenho muito que agradecer a Deus por isso que às vezes a gente se pega reclamando de alguma coisa a gente até começa a para porque a gente tendo saúde né nossa família porque nossa, isso é tão difícil hoje em dia saúde é tão rara na nossa vida né então eu sou muito grata graças a Deus por ele ser assim tão saudável eu dei mamazinho pra ele e deixei ele aqui porque ele tá quase pegando no sono deixei ele aqui assistindo um desenhinho enquanto eu faço algumas coisas eu fui no mercado novamente comprei algumas coisas que também tava faltando aqui e quando a gente não anota o que a gente precisa a gente vai comprando as coisas picadas né dessa vez eu não anotei aí quando eu vou lembrando eu vou mostrar pra vocês comprei vinagre de álcool vinagre de álcool porque eu quero clarear as minhas roupas algumas faldinhas do dom e eu já tô com bercarbonato só faltava mesmo vinagre comprei o pato que eu gosto muito de lavar o banheiro com ele e também fazer a manutenção do banheiro com ele foi 8,50 eu compro gente muito mais barato lá em Goiânia que é no atacadão né só que como eu não tô indo lá e aí eu tenho que comprar aqui eu tenho que me virar o amaciante eu paguei 8,99 9 reais muito caro né gente porque eu compro bem mais barato lá em Goiânia também de 7 7,10 por aí aqui tá 9 reais e aí eu comprei esse aqui gostei bastante do cheirinho dele comprei banana comprei o sabão brilhante de 1,7 kg eu gosto muito de usar o areal líquido só que aqui também é muito caro o areal líquido gente o problema é que às vezes você fala assim nossa Juliana parece que não é é por causa que lá quando você vê que lá é tão barato mas tão barato que você fica assim com com receio de comprar aqui entendeu então muitas coisas por isso que quando eu vou lá eu compro bastante porque pra deixar porque fica muito em conta então eu tive que comprar o brilhante eu não achei o líquido então eu comprei o pó tava 9,85 o preço tava muito bom pro brilhante quase 2 kg de brilhante quase 10 reais e também comprei um cafezinho moído na hora porque o meu tá acabando e é isso agora eu vou organizar essas coisas aqui vou colocar a banana na fruteira gente olha só que linda minha fruteirinha que eu comprei no site eu vou deixar o site aqui embaixo é eu achei muito linda e aí fica mais bonita quando ela tá recheada de frutas né mamão melão mas com essa greve a gente não tá achando nada aqui na minha cidade de fruta tá bem precário então por enquanto vai ficando só a banana aqui e eu coloquei essa fruteira aqui agora eu não sei se eu coloco ela ali em cima se eu coloco aqui vou decidindo agora eu vou guardar as outras coisas olha só o que eu fiz eu comprei esse pacote aqui de bicarbonato né e daí eu tirei das caixinhas e coloquei ele aqui ficou um pouquinho menos da metade mas já tá ótimo já dá pra aproveitando aí esses aqui eu vou guardar ali na minha dispensa e ficou aqui bom gente por aqui tudo tranquilo acabei de passar o tirar o pó levar a re passar aquele paninho na casa pra ficar bem fresquinho e aí dei mamar o Dom já tá dormindo e a casa tá assim numa paz tá desse jeito coloquei o carrinho ali pra não atrapalhar muito aqui a mesinha cozinha tá ali que até hoje não plantei o vasinho ainda falta olha bancada limpa o chão guardei as loucinhas que estavam aqui que foi de hoje cedo né que eu lavei a pia tá limpinha também acabei de lavar uma xícara de café que eu tomei agora e tá aqui a minha água que eu toda hora eu olho pra ela tenho que beber e pronto olha como a bancada ficou brilhando coloquei meu celular aqui pra carregar e agora já são 3h50 quase 4 horas e agora vou fazer um lanchinho da tarde gente eu vou fazer um lanchinho de pastel assado no forno vou colocar requeijão cremoso vou colocar presunto queijo prato vou colocar tomatinho vou colocar orégano também fica muito a gosto se você quiser fazer de doce você pode fazer de banana com doce de leite canela e açúcar ou então só de doce de leite brigadeiro você pode variar só que dessa forma a massa do pastel que eu uso é diferente eu uso dessas grandonas o rolão grande que você encontra super fácil no supermercado eu comprei dessa marca profissional JK 100% qualidade comprei dessa então aqui eu vou abrir o rolo vou rechear vou fechar vou pincelar um pouquinho de ovo de orégano e vou colocar no forno vamos lá Tchau. 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 Meninas, olha só que bacana que ficou, ele incha igual um pastel mesmo, é como se você estivesse fritando ele e deve estar uma delícia porque o cheiro tá divino. E agora eu vou tirar aqui ó, porque eu coloquei nele aqui pra não grudar, então vou tirar daqui e vou colocar aqui nessa tábua, enquanto ele assava eu já organizei aqui a pia, lavei as coisas que eu usei pra não juntar bagunça né, e eu não ficar mais ainda por conta de casa. Então agora eu vou tirar ele aqui. Aqui eu mantei uma mesinha com esse guardanapo, como eu vou comer sozinha, e lógico que eu vou guardar né gente, pra depois ele comer o restante, mas aqui eu tô sozinha, então eu coloquei aqui a mesinha, uma coca, vai faltar o ketchup e a maionese né, mas eu tô muito sem aqui, não tenho nada. Acho que eu tenho uma pimentinha, vou pegar uma pimentinha ali. Agora vamos abrir ele aqui, cuidado pra não queimar porque sempre solta um ar né. aqui, um vapor quente. Olha só gente, que legal. Nossa, ficou muito top lá dentro. E aqui ó, como vocês podem ver, olha que lindo que ele tá lá por dentro. nossa gente, ai meu Deus, vai faltar o ketchup e a maionese. Vou comer assim, pegar ele assim ó, fechar aqui. Olha só quem acordou. Oi, boa tarde. Meninas, eu queria avisar vocês que o cappuccino deu muito certo e muita gente perguntava né, Ju, você vai mandar seu cappuccino pra fora? E eu esqueci de avisar vocês aqui do YouTube, porque lá no Instagram eu avisei. E eu tô mandando sim pra outras cidades. Eu até nunca imaginava que as pessoas iriam pedir cappuccino por correio. E foi o que aconteceu, um monte de gente pediu. Eu tô sempre mandando, eu fico muito grata por quem pediu. Depois me fala se gostaram. E se você quiser pedir, se interessar por esse cappuccino que ficou delicioso e quiser, eu vou deixar o WhatsApp, que quem tá respondendo é meu noivo, que tá respondendo vocês. Eu vou deixar o WhatsApp aqui embaixo. É só vocês mandarem e compensa vocês pedirem tipo 2, 3, porque é só 350 gramas. Quando você pedir até 3 cappuccinos, aí o frete compensa super, até 5. O frete super compensa, sabe? Fica bem legal. Então assim, quem quiser pedir o cappuccino, quem quiser pedir o cappuccino é só pegar o WhatsApp que eu vou deixar aqui embaixo, tá? Das encomendas, que meu noivo vai responder vocês com muito carinho. E gente, e é isso. Eu vou terminar esse vlog aqui agora com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do meu dia. Essa foi a minha quarta-feira. Foi a minha rotina de quarta, desde manhãzinha aqui com vocês. Muito obrigada por assistir. Muito obrigada por estarem aqui, viu? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Muito obrigada por assistir.